Bom gente, o inverno tá aí, eu vou mostrar umas roupas bem bacanas pra vocês ficarem bem elegantes. Vou começar com essa calça, que é uma malha bem quentinha, olha que linda, ela tem a cintura um pouquinho mais alta. E aqui eu compus com uma basiquinha, essa blusa aqui é térmica, ela é um amor, é bem sequinha. E pra ficar uma coisa, uma proposta mais desconfortada, mais alojada, eu botei com essa bomber em corino, olha que bonita. Fica uma roupa gostosa e super elegante. Outra composição que eu fiz aqui pra vocês é essa calça aqui, que ela é um conjunto com essa blusinha aqui de Gola Boba, que é uma malha bem bacana, e botei com esse casaco de tweed, que é lindo, com essas franjas. E outra composição que eu também montei, foi com essa calça risca de giz, que é pra deixar um pouquinho mais desconfortado, pra aquelas que gostam de usar mais, olha que lindo que fica. Então vocês podem trocar calça, e esse casaco aqui é um charme, olha só, ele é bem despojado. Vocês vão ver a Carmen num editorial com este casaco, e eu fiquei com um pretinho pra mim, que é super lindo. Outra roupa bacana, que também é bem gostosa, eu adoro xadrez, olha isso aqui que lindo, essa calça de uma malha, linda, uma malha bem gostosa. Eu peguei aqui uma corzinha, é uma blusinha básica roxa, olha que linda, ela tem essa bolinha boba aqui, que fica um amor no corpo, ela é bem basiquinha, e coloquei aqui pra ficar bem quentinho, esse casaco de malha, olha que amor, esse casaco tem esses detalhes aqui atrás, que acinturam um pouco, e fica lindo, é tipo um cárjugazinho de malha, bem gostoso, bem quentinho. Outra roupa que eu adoro, hoje eu peguei só tudo que eu adoro, gente, olha essa calça que linda. Ela tem essa cor aqui, o branco, e atrás ela é preta. Essa calça no corpo, essa aqui eu tenho, ela fica linda no corpo, é bem gostosa de usar. Potei com uma basiquinha preta, igual a roxa, que é bem básica, com a bolinha boba, e com esse casaco, esse blazer, mais alongado, em suede. Olha que lindo esse blazer. Isso aqui fica lindo, gente, é uma roupa super moderna, você sai bem modernas e pode usar tanto com tênis, como com uma botinada, que vai ficar bem bacana. Agora, uma roupa bem moderna, tem muita gente que ainda não aderiu, mas eu tô mostrando aqui pra vocês, que é essas bermudas mais compridinhas, isso aqui é uma malha bem grossa, tem bastante elastano, e eu montei aqui com um canguru, olha que bacana que fica. Olha, eu vou fazer assim, é um canguru que a gente já mostrou pra vocês, e aqui ele tem o blazer, e quando vocês usarem o canguru com blazer, vocês põem o capuz pra trás da gola, levantam e põem pra fora, fica bem moderno. E coloquei essa manta que tem as cores aqui, olha que roupa moderna e bacana. Isso aqui fica lindo, pode botar com uma bota mais longa, ou com uma meia fio 80 e um abostinado ou um tênis que fica bem lindo. E bem moderno também, a gente sai um pouco daquele óbvio. E uma coisa que todo mundo me pergunta, é se os vestidos fininhos a gente pode usar no interno. Gente, a vida inteira eu usei, eu adoro. Esse vestido aqui é bem fininho, é o tipo do vestido, ele tem uma nágua, e o vestido é tipo um tule, mas não é tule, tá? É um crepezinho. E olha como fica bacana botar com um blusão mais grosso, despojado por cima. Vocês botando uma meia fio 80, com um abostinado, com uma bota, uma coisa, fica super bonito. Então não tenham medo de usar vestido que a gente usa mais na minha estação com esses blusões ou casacos. Eu montei esse aqui pra vocês, montei este aqui com o canguru. Olha que bonito que fica. Então esse vestido vocês vão usar na meia estação e vão usar agora no inverno. Não esqueçam que a meia faz uma diferença, tem muita gente que detesta a meia, mas esquenta ou põe uma legzinha bem justinha que vai ficar bem quentinho. O último que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui, que eu acho lindo essa estampa. Olha que vestido lindo. E botei com essa blusa em malha, bem quentinha com esse golão. Olha isso aqui, senão é uma elegância só. Além de confortável, quentinho e vocês usam depois na meia estação. A gente tem muita coisa linda, apareçam. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.